A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! Ah! Ah, ah! Não! Ah! 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 Não tem vencer aí! Ah! 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 Você está vindo aqui. O que é isso? 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 Vizor tá aqui, fronto para ser ativado. Estou em cima! Os motores, liquem os motores! Agrupem-se comigo! Agrupem-se aqui! Com licença. A carga chegou ao ponto de controle. Galvia, pronta para o combate! Música Clica, clica. O que é isso? Música Afero, acima! Acabamos! Afero, acima! Afero! Obrigado! O que é isso? Eu estou a estar fora. Eu estou a estar fora. Eu estou a estar fora! Eu estou a estar fora! Opa! Essa é a minha baixinha! Precisamos interceptar a carga! O que? Opa! Opa! Essa é a minha bastida! Opa! 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 Porra é essa? O que é isso? 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 O que é isso?